Olá seres de luz, eu sou a Maria e este é o canal Fluir Sagrado, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com quem você quer bem. Gratidão! Oração de São Sebastião para fechar o corpo Esta oração de São Sebastião é antiga e muito poderosa, que visa fechar o corpo, proteger contra males físicos e espirituais, como energias negativas e o mau olhado. A oração de São Sebastião para fechar o corpo é poderosa contra tudo o que é considerado ruim. Faça com fé! Ó meu glorioso São Sebastião, soldado fiel e servo de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como vós fostes mártir, transpassado e cravado com agudas setas, num pé de laranjeira por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo e onipotente Criador do céu e da terra. Eu, criatura de Deus, imploro a vossa divina proteção perante o Altíssimo. Aos anjos, santos, apóstolos, mártires, arcanjos e a todos que estão na divina presença do Eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu, criatura de Deus, imploro a vossa divina proteção perante o Altíssimo. Aos anjos, imploro o vosso divino auxílio e proteção. Que guardai-me e defendei-me dos meus inimigos, andando, viajando, dormindo, acordada, trabalhando ou negociando. Quebrantai-lhe as suas forças, ódio, vingança, furor ou qualquer mal que tiverem contra mim. Santos, apóstolos, mártires, arcanjos e a todos que estão na divina presença do Eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olhos tenham, mas não me vejam, mãos tenham, mas não me peguem, nem me façam mal nenhum. Tenham pés, mas não me persigam, boca tenham, mas não falem e nem mintam contra mim. Armas, não tenham poder de me ferir, cordas correntes não me amarrem. As prisões para mim se abrem as portas. Arrebentem-se as chaves. Esteja eu livre de guerra. O meu corpo esteja fechado contra todo o mal que houver contra mim. Fome, peste e guerra, com o poder de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus Maria José, pela sagrada morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas sete espadas, pelas dores de Maria Santíssima, com o seu divino manto, me cubra e proteja-me de todos os males. Amém. Eu, criatura de Deus, fecharei o meu corpo contra todos os perigos, naufrágios, infortúnios e adversidades de minha sorte. Com Deus andarei, servirei, viverei e feliz serei. Eu, criatura de Deus, me uno de corpo e alma ao meu Redentor. Jesus Cristo, perdoe os meus pecados. Arrancai de mim e quebrantai de mim todos os maus pensamentos e fraquezas. Lembra-te de mim lá no teu paraíso, como lembra-te do bom ladrão na cruz do Calvário. Amém. Amém.